E aí, bora lá resolver mais um exercício? Deu uma tossida aqui, né? Vamos lá resolver mais um exercício. Vamos lá então, deixa eu mudar aqui a tela. Vamos lá. Esse aqui é um exercício envolvendo apenas o cálculo de uma integral definida, que você integra por partes, né? E até tá falando aqui, ó, que a integral de u vezes dv é u vezes v menos a integral de v de u. Basicamente, quando você vai encontrar o resultado de uma integral, você precisa, pelo teorema fundamental do cálculo, né? Você precisa conhecer aqui quem é uma primitiva dessa função. Uma primitiva dessa função é uma função que quando você derivar vai dar exatamente essa aqui. E aí você tem que, aqui, ó, você vai olhar aqui pra x igual a zero e depois pra x igual a 1. Depois que você encontrou a primitiva, esse zero e 1 você poderia só colocar só assim também, né? Você pode colocar assim, ó, de zero até 1. E aí o teorema fundamental do cálculo fala que você vai pegar essa função aqui, vai trocar o x por 1, ou seja, vai obter aqui o f de 1, e depois menos o f de zero. Mas tudo começa com você conhecendo aqui a, você conhecendo a primitiva. E aí, na primitiva, você tem que calcular isso aqui, integral de x ao quadrado vezes e elevado a x dx. Deixa eu te falar uma coisa, tem um jeito de você resolver a integral imprópria? Principalmente se for assim, polinômio vezes exponencial, polinômio vezes seno, polinômio vezes cosseno também dá pra você utilizar. Polinômio vezes logaritmo dá pra você usar também esse princípio. Mas que ela, no livro do Thomas, ele chama ela de método tabular pra integral por partes, né? Que consiste basicamente em você fazer assim, ó. Você coloca duas colunas. Aqui você vai colocar assim, u e derivadas. E aqui você vai colocar dv e integrais. Então, do lado de cá, você coloca quem você escolhe pra u e suas derivadas. Do lado de cá, quem você escolhe pra dv e suas derivadas. Então, quando é polinômio vezes exponencial, polinômio vezes seno, polinômio vezes cosseno, o u é sempre o polinômio. Então, aqui você colocaria assim, ó. Vou escolher o meu u. Então, é x quadrado aqui. O que não for o u, ó, tirando o x quadrado, o que sobra aqui é o dv. Então, o dv é o e elevado a x, tá? O dx aqui não precisa escrever. E aí, ó, você vai... Tá vendo aqui que é u e derivadas? Do lado de cá, você vai derivar. Então, aqui vai dar 2x. Do lado de cá, você integra. Integral de e elevado a x dá e elevado a x, né? Derivada de 2x dá 2. Integral de e elevado a x dá e elevado a x. Não é isso? Aí, você continua aqui, ó. Derivado do 2 dá 0. Integral do e elevado a x dá e elevado a x. Isso aqui é um método de você distribuir as informações em uma tabela. E é muito... é bastante útil isso aqui. É muito bacana. Porque, uma vez feito isso, você tem que, agora, fazer essas multiplicações aqui na diagonal. Aqui, multiplica esse vezes esse. Multiplica esse vezes esse. Espera aí, porque eu peguei errado aqui. Multiplica aqui esse vezes esse. Multiplica esse vezes esse. E aqui, na horizontal, teria uma multiplicação também. Mas, aqui, você não vai precisar dela, né? Porque você vai multiplicar 0 vezes exponencial. Então, onde você para, na horizontal, você também multiplica. E tem um pequeno detalhe, assim. Aqui, na horizontal, tem uma integral. Seria assim. A regra, né? E aqui, os sinais, você coloca assim, ó. O primeiro é mais. Depois, vai alternando. Aqui é menos. Aqui é mais. Aqui é menos. Aí, depois, se você fosse descendo aqui, iria sempre alternando. De modo que, aqui, você tem condições de ver qual é a... Você tem aqui escrito, né? Como é que eu posso dizer? Todos os ingredientes para você escrever a primitiva, eles estão colocados aqui. E como é que você vai escrever a primitiva? Você vai escrever a primitiva assim, ó. Então, você faz essa multiplicação aqui, ó. Mais. Aqui não tem sinal nenhum, né? Vai ficar x² vezes e elevado a x, ó. x² vezes e elevado a x. Depois aqui, menos. Olha aqui, ó. Menos. 2x vezes e elevado a x, ó. 2x vezes e elevado a x. E depois, mais 2 vezes e elevado a x. E essa aqui é a primitiva, né? Viu como é que é fácil? É rápido. Se eu esquecer de te mandar, me lembra de eu te mandar umas aulas minhas onde eu falo sobre essas integrais por partes que você calcula pelo método tabular, método de tabelas, né? Então, essa aqui seria, no caso, ó. Isso aqui, essa expressão aqui seria isso aqui. Então, se você voltar pra cá, você iria escrever assim, ó. Então, isso aqui vai ser x elevado ao quadrado vezes e elevado a x menos 2x vezes e elevado a x. E depois, mais 2 vezes e elevado a x. Terminou aqui, né? E aqui, valendo de 0 até 1. Aí, vamos descer um pouquinho aqui. Eu vou copiar isso daqui, ó. Eu vou copiar isso daqui. E a gente coloca ele aqui embaixo. Então, daqui, eu vou voltar pra cá, ó. Daqui, eu vou voltar pra cá. Bom, aí você tem que trocar o x por 1 e depois trocar o x por 0. Se bem que, aqui no caso, dá pra você também colocar exponencial em evidência. Porque você pode reparar aqui que você tem exponencial aqui, tem exponencial aqui, tem exponencial aqui. Você pode colocar ela como fator, né? Colocar em destaque. Ou seja, vai ficar assim, ó. x quadrado menos 2x mais 2 multiplicado por e elevado a x, variando de 0 até 1. Aí, é trocar o x por 1 e depois menos trocar o x por 0. Se você trocar o x por 1 aqui, vai ficar 1 menos 2, ó. Vai ficar 1 menos 2, né? 1 menos 2 mais 2. Mais 2. Troquei o x por 1, ó. 1 menos 2, que vai ficar 2 vezes 1 dá 2, né? E depois mais 2. Vezes o e elevado a 1. Não estou trocando o x por 1. Depois tem assim, ó. Menos. Menos aqui do telêmero fundamental do cálculo. O que acontece se você trocar o x por 0? Se você trocar o x por 0, vai ficar 0 aqui, 0 aqui. Ficou 2, né? Ficou 2 vezes e elevado a 0. Então, aqui, ó. Esse 2 cancela com esse 2. Ficou e sozinho ali, né? Ficou, então, assim. E. Aqui ficou só e vezes 1. Dá e. Menos. Esse aqui também dá 1, tá? Ó. E elevado a 0 dá 1. Ficou menos 2, ó. Onde é que tem essa resposta aqui? Acho que tem, não tem? Aqui, ó. Tá bem aqui. Mas veja, aqui eu estou usando um recurso que eu não sei se você tem domínio, né? Sobre ele. Então, vamos fazer isso aqui pelo método clássico. Deixa eu só dar uma salvada aqui, vai. Eu vou calcular essa integral aqui do jeito, do jeito, sem usar essa tabela aqui. Pra você ver como é que vai ficar. É x quadrado vezes e elevado a x, né? Vamos colocar aqui, ó. Deixa eu separar aqui. E aqui eu vou colocar assim, eu quero a integral de 0 até 1 de x ao quadrado vezes e elevado a x dx. Bom, eu vou calcular aqui, primeira, primitiva, que é a integral de x elevado ao quadrado vezes e elevado a x dx. Aí você faria assim, ó. U igual a x ao quadrado. Daqui você encontra que o du é 2x dx. E o dv é o que não é o u. Então, se você tirar o u daqui, ó. Sobra isso aqui. Então, você vai escrever assim, ó. Que o dv, ele é e elevado a x vezes dx. De onde eu obtenho, se você integrar aqui dos dois lados aqui, ó. Que o v, ele é o e elevado a x. Tem um mais constante aqui, mas não precisa colocar, não. Beleza. Aí você tem que ter em mente também isso aqui, né? Integral de u vezes dv. Isso é u vezes v menos a integral de v multiplicado por du. Então, quando você fala u vezes v, você está falando isso aqui, né? Ó, x quadrado. Esse é o u. Então, esse aqui é o u. Vezo v. O v é o que nós acabamos de encontrar aqui, ó. Esse aqui é o v. Vezes e elevado a x. Menos a integral de v, que é o e elevado a x. Né? Du, tá bem aqui, ó. Vezes 2x vezes dx. Aí tem aqui uma outra integral para a gente poder usar a mesma coisa. Lembra que o u é o polinômio. Quando for o polinômio vezes exponencial, u é o polinômio. Então, no caso aqui, o u é 2x, ó. De onde a gente obtém que o du, ele é 2 vezes dx. Aí, se você tirar o u daqui, quem não é u é o dv. Então, você vai colocar assim. Vai ficar dv igual a e elevado a x. De onde a gente obtém que o v, ele é a integral. Ah, faltou um dx aqui. O v, ele é a integral do e elevado a x dx, que é o e elevado a x. Né? Então, essa parte aqui, que eu posso... Vou até colocar ela de outra cor aqui. Vou colocar um verde aqui, vai. Ela vai ficar... Deixa eu também separar aqui. Vamos colocar... Esse aqui separadinho também. Pera aí. Vou puxar um pouquinho para cima aqui. Muito bem. Está aqui. Ah, esqueci de colocar o restante aqui, né? Esse aqui é o u. Esse aqui é o v. Esse aqui é u vezes v. E esse aqui é o v. E esse aqui é o du. Agora, vai ficar assim, ó. Esse aqui você repete, né? Fica x quadrado vezes e elevado a x menos... Aí, esse verde aqui, ó. A gente vai colocar ele entre parênteses, entre cochetes, né? Porque aqui dentro eu vou ter que colocar u vezes v menos integral de v du. Mas desse aqui, ó. A gente pode até colocar esse aqui também em verde, ó. Desse aqui. Aqui. E aqui. Então, aqui dentro eu vou colocar o do verde. Então, o do verde aqui vai ser u vezes v. O u está aqui, está vendo? 2x. Vezo v. Que está aqui, é e elevado a x. U vezes v, menos a integral de v. Quem é v? E elevado a x. E depois du, que é 2 dx. Então, esse aqui é o verde. Né? É o verde. Aí, você pode ir esse menos aqui. Você pode multiplicar aqui. E que é o que eu falei para você aqui, que é trocando o sinal, né? Menos, mais, menos, mais, e assim por diante. Então, você veja como é que nós vamos ficar aqui, ó. Aí, vai ficar assim, igual a x elevado ao quadrado, vezes e elevado a x. Aqui vai ficar menos 2x vezes e elevado a x. Menos com menos dá mais, vai ficar assim, mais. E esse 2 pode sair daqui, não é? Vai ficar assim, duas vezes a integral de e elevado a x dx. Sim, mas a integral de e elevado a x dx não é o e elevado a x? Vai ficar assim, vezes e elevado a x. Que agora você pode colocar aqui a exponencial em evidência novamente, como a gente comentou, né? A exponencial aqui aparece nas três parcelas. Você pode colocar ali em evidência. E aí, vai sobrar assim, x ao quadrado, menos 2x, mais 2, multiplicado por e, elevado a x. E aí, você pode observar, ó, x ao quadrado, menos 2x, mais 2, vezes e, elevado a x. Que é, ó, x ao quadrado, menos 2x, mais 2. Aqui é só colocar a exponencial em evidência, que você vê que a gente chegou no mesmo lugar. Essa aqui é a minha primitiva, que eu costumo chamar de fzão de x. E aí, para você calcular a integral definida, é você fazer o que nós já fizemos anteriormente, né? E nós, depois que fizemos as continhas aqui, as continhas estão logo ali em cima, nós encontramos que isso aqui dava o quê mesmo? Dava e menos 2. Dá e menos 2. Ok? Pronto. Resolvido, né? É isso. Então, tudo de bom e a gente se vê daqui a pouco. Tchau, tchau.